Sejam bem vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com o Kislev, que também ganhou na votação lá, embora a Kislev possa parecer que é uma facção do Império, ela tem as suas unidades próprias graças ao mod, então não se preocupe que vai ser bem diferente das unidades que a gente jogou no Império, então vamos começar lá, nós temos os efeitos da facção aqui, na verdade tem que usar essa mesma coisa que o Império, só que os efeitos vão ser diferentes, Então a gente vai jogar com a Katarine, a Rainha de Gelo, não tem uma animação dela aqui né, porque afinal ela é de mod, então liderança mais 5 contra Kakaos e Norska, para todos os exércitos, nível do Eurã mais 3 para Magos Celestiais, efeitos do Senhor, que é a da Katarine, a coisa de movimento em campanha é menos 30% para exércitos inimigos na região local, e feitiço de custódia, invocação da Tempestade de Gelo, então vamos sem mais delongas iniciar. Ok, então aqui não temos a intercondição do Conselheiro, né, porque como eu já disse, se quiser uma facção de mod, então você não vai ter intercondição nenhuma, mas estamos basicamente num cenário aqui, onde a Katarine voltou da eleição do Karl Franz, como Imperador, e ao voltar aqui, ela tá à beira de uma guerra civil, né, Eringrade se declara independente, então tá aqui com as suas 4 cidades, nós também começamos com 4 cidades, O problema inicial que a gente tem aqui, é que a gente já tá em guerra com uma facção de Norska, os Bayer são Lingues, e com certeza a gente vai perder o Volksgrad, porque não tem como eu defender, porque as unidades já estão todas machucadas, como vocês podem ver aqui, então a gente tem que subir com o exércitos da Katarine aqui, e fortificar o Volksgrad o mais rápido possível, para a gente conseguir se defender de Norska, porque senão a gente vai estar muito vulnerável. Então a primeira coisa a se fazer é subir com o exércitos da Katarine aqui para Praga, tentar chegar mais perto para o seu de Volksgrad lá, e já vamos começar a recrutar aqui mesmo, então vamos começar pegando aqui 3 desse carinha aqui, para a gente ter mais fantaria para atacar, na verdade, 2 desse e 1 vai ser desse, eu vou substituir todas as unidades normais do Império, como é, todas as aqui, por unidades de X-Leve com o tempo, então não se preocupem, eu quero diferenciar o máximo da nossa campanha do Império, aqui eu já vou melhorar essa aqui para aumentar nosso crescimento, para eu construir Guarnição, preciso fortificar a Zavastra e Ford de Jacova, já que aqui também a gente tem a Tribu do Asrag, que vai ser bem perigosa, a gente não tomar cuidado, vamos pegar essa aqui para dar ordem pública, e vamos pegar... isso aqui para dar crescimento, por enquanto. em Praga, a gente vai pegar aqui... esse aqui seria bom, vamos pegar um desse, e um desse aqui, para melhorar a nossa fantaria, na verdade, o que mais dá para construir aqui? ordem pública ia ser melhor, eu acho, né, então vamos pegar ordem pública primeiro, depois a gente pega cavalaria, aqui já tem construção de cavalaria, então a gente consegue pegar pelo recrutamento global, de decreto eu vou pegar esse de ordem pública, em X-Leve, e aqui eu vou pegar esse de Imaculada, improviso adjacente, para tentar reduzir a corrupção na região, conforme o Khaos vai atacando a gente, mas é inevitável que no primeiro turno a gente vai perder aí nossa... cidade. Então a diplomacia aqui, é Krakadraki, já vamos começar fazendo um acordo comercial com eles, vamos ser só as tropas aqui, vamos exigir aí uns... 900, então 600, isso é um play movimentando nossa economia, enquanto a gente não vai atacar ninguém, porque o começo da campanha, o play vai ser parado, não tem como eu sair atacando todo mundo, cercado de inimigos do momento, me dá 500 aí, então 300 só, tem que ganhar alguma coisa que gosta, já está lá bem que a gente ainda não vai querer a cor comercial provavelmente, então a gente só fica com uma pacto de inagressão, os Tremark vamos fazer pacto de inagressão também com eles, quero evitar ao máximo brigar com as facções do Império, para a gente poder focar no restante, porque a gente tem que se preparar o mais rápido possível, para a invasão do Khaos, a gente vai ser a primeira facção que vai lutar contra eles aqui, então passo o turno, nosso dinheiro até que começa bem alto para o início de campanha né, então a gente pode construir bastante coisa de início aí, lembrando que assim como qualquer campanha, vou lendo pedaços da história de Kislev a cada episódio, então fiquem ligados, então a gente vai começar pelo resumo da facção, então o Reino de Kislev, algumas vezes conhecido como o Reino da Rainha de Gelo, é o mais ao norte da civilização humana que permanece no Velho Mundo, poderoso e dirigido por nações de guerra, ele é grande e vasto tendo um dos maiores cavaleiros que já cavalgaram as planícies dos Reinos do Sul, já está acabando o turno, já está acabando muito rápido no começo da facção, eu até esqueço, por milagre Barsonling recuou, caramba, juravam que eles iriam querer atacar a Erengrad, tá, o forte lá do Khaos eu vou deixar, os rumores, sistema de limite de recrutamento eu não vou deixar, nós já vamos ficar aqui em Voxgrade, se vocês quiserem atacar a gente vão ter que passar pela Katarin, a gente vai recrutar aqui agora um desse, e mais dois desse, para substituir os padachins, aí eu vou tirar os três e recrutar arqueiro, aqui eu vou recrutar três das cavalarias, na verdade é três por enquanto né, que é o que cabe, ahn, beleza, quis leve, melhor isso aqui, quis avastra que por enquanto eu vou deixar um, esse cara aqui mesmo, pode ser o Nestor Koychev, e ele vai ser meu tesoureiro, para aumentar o bônus de recursos comercializáveis e renda das construções, e vamos lá, vamos fortificar a nossa cidade, não dá para ficar dando mole aqui não, você por enquanto vai ter só esse lanceiro simples aqui, para ajudar na defesa da cidade, aqui falta infantaria, a gente tem bastante arqueiro, o acampamento do Barson Links tem bastante ornição aqui também, e Norsk é bem forte comparado com as unidades que que vai começar, então a gente tem que tomar cuidado na hora de atacar, vamos passar o turno de novo, das montanhas da fronteira do mundo para o leste do mar das garras, que permanece sendo as fronteiras da própria civilização humana, uma terra coberta de muitas tempestades de gelo, nevascas, e vilas sozinhas que permanecem isoladas nos ermos selvagens, enquanto poderosas cidades se erguem na sua visão ao longe, como grandes ilhas de Pádraga. Já liberamos aqui um negócio, eu vou colocar a invasão do caos no turno 100 também, que é o padrão do jogo, Paz Imperial, eu vou colocar aqui os rumores são falsos, embora eu não vou atacar o Império, porque eu quero que o Império saiba se defender, então vamos ver se deixar eles se apreenderem sozinhos aí. Eu quero tentar pedir paz com o Eingradi o maior rápido possível, porque eu não vou conseguir atacar eles agora, eu tenho outras preocupações, como os escapes de Fosfernal aqui, e os próprios da galera de Norsk aqui. Então, espera aí, vou já tirar esses dois lanceiros aqui, pequenos, normais, eu sei que provavelmente eles são melhores que os lanceiros que eu tenho aqui no momento, mas eu quero diferenciar meu exército de um exército normal do Império. Eu tenho esse regimento renomado que já aparece como recrutamento, porque não tem o botão de regimento, que é basicamente uma infantaria dessa, então vamos pegar um desse, e vamos pegar dois desse aqui anti-infantaria, espera aí, vai demorar dois turnos, aqui a gente vai pegar a primeira, esse aqui que aumenta a velocidade e reduz a manutenção das unidades, por enquanto seu exército está feito. O Eringard não quer paz ainda, então vamos segurar aqui a parada. O rito que a gente liberou é esse aqui, só reduz o custo de recrutamento de artilharia, aumenta o nível do senhor recrutado, então não é muito bom para fazer agora. No próximo turno eu já vou começar a subir aqui, tentar emboscar os exércitos de Kislev, na verdade quando terminar de recrutar esse aqui, né? Mas o começo da campanha não prometo que vai ser muito animado, porque a gente vai ficar mais tentando fortificar nossas regiões o mais rápido possível, e eu tenho que ficar atento nas nossas fronteiras, então não dá para eu ficar saindo muito da região, tem que colocar muralha em todas as nossas cidades. O clima é imperdoável e duro, e apenas os mais fortes das pessoas mais determinadas conseguem sobreviver aqui. Os habitantes de Kislev são as mesmas pessoas... São essas pessoas, né? Ih, já acabou o turno... É difícil... Passa muito rápido quando você não vir quase nenhuma facção. Os homens férias eu vou querer que eles surjam sim, porque eu quero que eles me ataquem. Eu quero todos os desafios aqui na minha defesa, então vamos começar fortificando os Avastra, que é a nossa primeira fronteira aqui, né? Com os inimigos. Os arqueiros eu vou atirar esses dois espadachinhos, já tenho faltaria para substituir eles. Vou pegar um desse aqui. No próximo turno eu repito mais um. Preciso de uma ferraria para pegar esses Alarbadeiros Gospadaros aqui. E ferraria só no nível 3 da cidade, vai demorar um pouquinho. Eu acho que o Zavastra não vai querer atacar a gente agora, então por enquanto eu vou subir nesse exército aqui do Nestor para me ajudar lá na batalha contra a Norska. Mesmo o exército dele lutando muito forte, vai ajudar bastante. E como vocês viram aqui é um clima inadequado para a gente, então vai ser bem difícil manter essas regiões. Mas aqui que é neve a gente consegue manter de boa. O problema é só a região de Norska mesmo, então a região lá dos Delfos Negros a gente consegue colonizar tranquilo. Mas depois que a gente lidar com a invasão do caos, possivelmente a gente vai se expandir lá para a região dos Delfos Negros que é tudo neve. Então os habitantes de Sig Sleves são essas pessoas com uma dureza de um lobo e guerreiros resistentes, valentes e determinados na defesa de sua terra natal, contra todos os salteadores que moram no extremo norte. Governados pelo poderoso Tsar, que é uma nação crescida na cela. Essas pessoas ancestrais foram traçadas por ser poderosos guerreiros de cavalaria das colinas ao leste, e a gente tem muitos milênios atacais. Ok, então a gente vai agora vir até aqui, pera aí, pera aí, 40% de chance e 70% de chance. É aqui que eu quero. Ainda tenho um turno e uma unidade para recrutar, então vamos pegar essa aqui. Tem pouco lanceiro, mas acho que não vou precisar de tanto, afinal a Norsk não tem tanto monstro ainda. Ford Jakovic, eu vou melhorar você também. Você vai vindo aqui para Voxgrade, meu querido. Vamos ver se a Ingrádia aqui é paz ou não. Agora eles já querem, eu vou pedir dinheiro em troca disso. Por enquanto a gente não vai resolver essa guerra civil. Mas a gente vai voltar aí. Pode ser. Só para eu não ter que ficar voltando aqui conforme a gente está me atacando. Então, vamos lá. No próximo turno a gente vai poder melhorar a Voxgrade, e construir o primeiro nível de guarnição. A Ingrádia está brigando com o Inverno Perfurante, então vamos torcer para eu derrubar a Ingrádia para a gente não precisar fazer isso. E depois a gente... Afinal eles são nossos conterrâneos, né? Fica meio chato matar eles. Aí depois a gente só tem que derrotar o Trog. Desde a fundação do seu poderoso império, Kislev tem sido uma criação que sempre sofreu cerco das Ordos do Caos. Um reino que sempre fica à beira da aniquilação completa, e incontáveis gerações de Kislev lutaram, sangraram e morreram na Tundra da Neve contra essas invasões. Ok, estamos vendo os caçadores já. Agora vou fazer o seguinte, vou colocar... Espera aí, vocês já me alcançam aqui, não dá para saber... Eu vou colocar esse exército... Aqui... Com isca... E a Katarina vai ficar logo... Aqui na frente, na real. Para montar a emboscada. Então fica aqui Katarina. Não sei se vai dar certo, mas temos que tentar. Quanto menos a gente já tinha que lutar naquela cidade ali, vai ser mais fácil para mim. A nossa renda já desceu bastante ali, como vocês podem ver. Então a gente tem que dar uma pausa no recrutamento agora aí. Possivelmente o exército do Nestor eu vou montar ele só de arqueiros, de cavalaria. Que vai ser meio que o exército de suporte da Katarina no campo de batalha. Que é pata capalhar mesmo. E graças à braveza desses guerreiros de Kislev, os reinos dos homens conseguiram florescer ao sul. Permanecendo quentes e seguros em suas casas, enquanto os filhos de Kislev lutam até o seu último suspiro da morte. E esse é o resumo da facção de Kislev. Então na próxima parte a gente continua contando a história deles. Então fiquem ligados. Tomara que a minha emboscada não fale e que eles venham na minha isca aqui. Opa! O inimigo falhou em perceber sua emboscada. Então é agora que a gente vai derrotar o Weynar. E vamos atropelar todos esses salteadores de Norsk aí. Ok, começamos com 10 dentes de magia, dá pra tentar pegar um pouquinho mais aqui. Beleza, então agora é hora de cercá-los da melhor forma possível. Então já vou colocar aqui uns arqueiros de cada lado. Os pingardeiros desse lado aqui. Vocês quatro aqui. Vai ser meio difícil cercar aqui a infantaria deles, o que eu gostaria de fazer, né? Porque esse mapa aqui não é reto, então... Vai atrapalhar um pouco. Cavaleiros do Império na verdade é melhor vocês ficarem aqui atrás. Vocês ficarem mais pro lado aqui. Morteiro pode ficar aqui mesmo. Vocês ficarem aqui do lado. Vocês aqui. Nosso regimento renomado aqui. Vocês aqui. Catarin fica aqui no meio também. Vamos tentar cercar aí da melhor forma possível esses salteadores montados dele, que senão vai ser um saco. Então peraí, vou pausar. Meus cavaleiros aqui já vão vim pra cima dessa galera. Eu quero um de cada de vocês atirando aqui nesses salteadores. Meu morteiro pode atirar aqui. Espingardeiros. Vocês vão atirar esses piqueiros salteadores. Vocês vão atirar aqui. Vocês vão vim pra cá. Vocês vão vim pra cá. Vocês pra cá. Vocês aqui. Sinto que eu tô precisando colocar de mouse. Eu vou botar falha no clique já. Vocês aqui. Tem aqui de arma grande que é bem perigoso. Vocês aqui. 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 Já cliquei pra atacar né. Catarina. Já posso pedir pra você jogar uma magia aqui pra mim se der. Ainda não dá. Então. Venha atacando aqui. Mas mandei todo mundo pra atacar. Possivelmente no meu reforço e só vai chegar o... A cavalaria a tempo aqui né. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. A cavalaria deles vai querer correr, então vamos mandar a nossa perseguir aqui. Pode fazer uma formação aí pra invadir. Foca em acertar aqui a cavalaria deles, senão eles vão atrapalhar a gente pra caramba. Não sei, pode só continuar aí acertando eles aqui. Catarina, a gente já vai jogar uma tempestade de gelo aqui no meio dessa galera. Não só de gelo, a gente vai jogar uma tempestade de vento também. Vamos dar uma olhada aqui nas unidades de Kislev, né? Aqui tem as montantes que são parecidas com os do Império mesmo, mas aqui a roupa já começa a mudar. Aqui já é mais tematizado russo, Kislev parece mais com a Rússia. Nossa galera de espada aqui, vindo pelo lado. Vocês vão lhe ajudar na caça ali, vocês podem ajudar aqui acertando esses outros. Então vocês, ignorem essa galera aí, vêm pra cá. Essa cavalaria montada do outro exército pode vir também. Foca em derrubar esses salteadores montados aí, senão ferrou pra gente. Chegando mais gente aqui, tempestade acabou. A Einar tá vindo brigar com a Katarina aqui. Eu sei que ela é mais fraca que ele, então não vou deixar ela vir aqui ficar se matando. Morteiro, pode mirar aqui nesses salteadores montados. Um dos caçadores da H é bloquear o nosso vestido aqui desse lado, mas a gente já vai alcançar ele já. Vamos usar aqui mais uma rajada de vento. Só tenho a idade dele desse lado. Vou perseguir um Einar aí, porque eu não quero que ele saia vivo daqui. As minhas cavalarias vão se machucar bastante já, vamos tirá-las daqui. Vocês vêm aqui. Cavaleiros do Império. Vai ali. Persigam o máximo que vocês conseguirem, hein? É a vitória. A emboscada é meio difícil de perder. O legal é que o fundo aqui é uma cidade de Alphons Negro, vai entender. O Einar tá aí no meio vivo ainda, né? Pelo visto. Não sei se vem pra cá. Vamos dar uma acelerada aqui. Para não, a gente vai perseguindo aí. Preciso eliminar o máximo possível. 900 Norscanos, ainda assim a gente machucou bastante a nossa exército. Pra vocês terem noção da diferença de poder que tá aqui nessa campanha no início. Isso porque eles nem tem monstros ainda, né? Senão a gente nem conseguiria. A câmera é que tá na loucura. Conseguiram fugir. Esse grupo aqui. Tem 21 ainda, dá pra tentar matar um pouco. Só tem o Einar aqui agora que sobrou. Só tem o Einar aqui agora que a gente já finaliza. É só o Einar morrer e a gente já finaliza. Morreu, então acabou. Vitória incontestável. Beleza, não perdemos nenhuma unidade pra completa. Eles perderam algumas, mas dá pra machucar bastante o exército deles. Vamos executar esses misioneiros. Mas já finalizou o exército deles. A gente não vai deixar eles fugir, não. Isso se não pegar reforço da cidade, né? Magnetita de Obsidiana. A Magnetita de Obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios, aprisionados por um sultão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo. É um poderoso artefato de anti-magia. Ok. A Katarina ganha um nível. Bom, a liderança da Katarina é muito boa, então vou colocar ele aqui primeiro. O Pato Guerreiro em Marcha. Imaculada seria interessante. Ordem Pública também. Mas vamos pegar... Deixa eu ver... Incinência do Globo, Guarda Teutogênica, Infantilidade de Projetos é bem interessante. Afinal, a gente vai ter bastante Arqueiro no nosso exército. Vou usar pra Montantes. Eu não pretendo ficar com os Montantes. Cavalaria. Não tem nada que melhora meus... Meus... Meus piqueiros simples aqui. Aí é difícil. Vamos começar então melhorando os Montantes Projéteis. Aparentemente aqui vai pegar o reforço da cidade. Então pra evitar que pegue o reforço da cidade, a gente faz assim. A gente vem aqui. O Nestor faz o cerco na cidade. Óbvio que ele não vai conseguir ganhar, né? Só que o exército deles já recuou. Então... Porém a gente tá fazendo o cerco, eles não tem como pegar reforço. Pelo menos é a regra. Vai recuar de novo. Eu sei o caminho. Eles vão morrer. Aí, não pegou reforço. Dessa vez acho que nem vou precisar lutar, né? Espero. E espero também que minhas unidades sobrevivam. Tá, não sei como ainda podemos perder dois cavaleiros ali. Mas eu queria eliminar os restos inteiros. E provavelmente se eu lutasse não ia acontecer isso. Bom, o que que eles tem na guardação deles aí? Infantaria, infantaria, salteadores, carruai, salteadora, ok. Bom, o Nestor, você coloca a ponta aqui, aqui e aqui. Catarim, vamos colocar dois aqui, aqui em conversa harmônica. Eu não vou conseguir andar com ela agora, então eu vou ter que tirá-la daqui. Eu vou atacar, né? Eu acho que eu consigo brigar com o que eu tenho aqui. Então eu já vou eliminar esse exército aqui, vai. Vamos salvar e bora lá. Ok, nosso exército vai nascer praticamente do lado deles. Vamos tentar pegar mais um pouco de ventos de magia aqui, pra ajudar a gente. Ah, não deu. Perdi dois. Aí, tudo bem. A minha cavalaria vai ficar desse lado aqui, a cavalaria de arqueira. E meus pequenos, eu vou colocar eles mais pra direita aqui, pra se encontrar com os reforços. Vocês aqui, Nestor, aqui no meio. Vamos indo pra cima aqui. Eles vão tentar fugir, mas a gente já vai começar a atirar neles aqui. Vocês já podem começar a vir pra cima aqui também. Meus arqueiros podem tentar mirar aqui já nesse campeão de solteadores. Cavalaria vem pra cá. Ainda temos uma cavaleira arqueira viva. Vem mirando aqui também nesse campeão de solteadores. Vocês aqui. Peraí. Vocês aqui. 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 Morteiro pode atirar em qualquer um aí. E vocês vão se unir aqui a fileira deles Eles torrem pra cá, espingardeiros Vocês vão mirar na carruagem desse, a carruagem desse tá meio ocupada agora Vocês vão mirar então nesses salteadores montados aqui Vai atirando, na verdade tenta sair de perto dessa carruagem Senão ela vai ficar ocupando dois grupos meus e isso vai ser bem chato Bom, já vou jogar uma tempestade aqui no meio dessa galera Aqui pra vocês também Slow motion rapidamente, Nestor já vai vir aqui brigar com os salteadores Vocês também, possivelmente a gente vai perder algumas unidades completas nessa luta aqui Mas pelo menos assim a gente elimina uma cidade inteira deles Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá, luta aqui Mira nessa galera aqui Pra vocês saírem já dessa carruagem, deixa só um grupo atacando ela em escaramuça E o outro desse aqui pra ajudar aqui embaixo Você ir pra cá, franquear aqui Passagem dos renomados tenta passar pra cá Vocês também, na verdade podem vir aqui Nossos montantes passam aqui no meio Morteiro pode continuar mirando aí mesmo Morteiro pode continuar empurrando aí Morteiro pode continuar empurrando aí Todos vocês miram aqui nessa galera Morte pertence aos ursos, não a vocês Estão empurrando aqui, a maioria deles Alguns só precisam de um certo incentivo Então, Catarin Eu acho que tem bastante gente lutando aqui Quase lugar nenhum Eu tenho praticamente todos querendo correr Bom, vamos soltar aqui Beleza Meus cavaleiros do império podem vir aqui brigar com essa cavale e salteadora Vocês miram aqui nessa galera Vocês atiram nas costas desse aqui Todos vocês agora vêm ajudar aqui O Nestor tá preso de uma força Mas eu gosto bastante da roupa da facção Antiques Lab Essa fica muito legal Espero que no terceiro jogo eles implementem uma DLC oficial dessa facção Porque ela merece E vitória Nem machucamos muito o nosso exército Assim que é bom É só deixar a galera perseguir um pouco aí Pra nós ganhar Experiência, né Juntou contra mil Norscanos Já é um bom começo de campanha, né Ok, então vamos embora Vai ser muito difícil manter isso aqui Eu vou tentar ocupar Vamos lá A guarda em público vocês já viram que tá no limite aqui, né Então enquanto a corrupção estiver altíssima desse jeito Vai ser meio difícil manter Então o acampamento de Barson Link não faz muito sentido mais, né Então vai ser um acampamento de Chris Lab mesmo O Nestor vai segurando pra gente aí a cidade Eu vou deixar ele responsável por cuidar dessa cidade aqui, principalmente da guarnição Então vamos colocar pra ele imaculada pra acelerar aqui a redução da corrupção Catarin, pode colocar a jada de vento, seus turvantes, a jada de vento de novo Tentar segurar aí essa cidade, vai ser bem difícil Vai ter rebelião já já E a rebelião pela corrupção alta vai ser de uma esfera Por sorte, se os anões aqui quiserem ajudar a gente a brigar com Barson Link, né Vamos ver Participar da guerra, Barson Link Não querem, ok Peraí que tem alguém que quer aceitar aqui um corrupção comercial, é isso? Sem ser egrade O Império Tala Backlunch E só Tala Zavastra, guarnição pra você, melhora aqui o crescimento E passa o turno E aí Certa E aí 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 Tem guarnição aqui, vai demorar um pouco até ficar alguma coisa decente nesse acampamento Elegrand, não quero nada com você, muito menos uma aliança militar Eles já estão perdendo algumas idades aqui, perderam aparentemente para os rebeldes e Kislev Aquele Morfuso quer atacar a Karakadgar, que obviamente eu vou ajudar, então agora a gente está em guerra com os Scaves aqui do lado também Possivelmente eu vou ter que abandonar então esse povoado aqui, não dá para ficar com ele Ainda mais se esses Scaves decidem vir para cima da gente Bom, aqui já posso botar a guarnição também Bom, dentro dessa área a gente não vai recuperar nada, se a gente acampar do lado de fora a gente recupera muito pouco, mas recupera A gente precisar mesmo é ir aqui até a plataforma congelada e devastar logo essa cidade Mas provavelmente não vai dar tempo Deixa eu ver a guarnição aqui Não vai dar muralha Pelo momento que ele leve, então é meio inútil manter isso aqui, gente Porque mesmo que o Khaos vá atacar aqui agora, enquanto eu estiver invasão do Khaos iminente aqui que vai ser no turno 100 não dá para manter isso aqui Então acho que o mais sensato para fazer é ir devastar a plataforma congelada primeiro Para eliminar de vez essa ameaça do Khaos E depois a gente tenta segurar essas cidades aqui Bom, eu vou parar de cobrar o tempo dela para ver se a gente consegue segurar para a gente chegar ali na plataforma congelada Não tem nada que eu consiga recrutar em um único turno aqui Mas no turno seguinte eu já consigo alcançar Então eu vou recrutar aqui O cavaleiro que eu perdi O que mais que eu perdi de exército aqui? Dois, dois, dois Ué, não sei o que eu perdi A gente vem tendo um mato aqui É, foi dois cavalos na real Para você não precisa de chão recrutar nada É só você ficar de boa aí Recuperando o que sobrou do exército Então vamos passar o turno Os Bar-Solini provavelmente vão começar a recrutar também agora Inverno para frente vai atacar Krakadraki, vamos ajudar É só a gente fazer a aliança que todo mundo decide declarar guerra no nosso aliado É sempre assim Não vai ter que precar Não vai ter quepointuar Eles estão recrutando ali agora, a guarnição permanece em 12 Próximo torno a gente já consegue atacar Volksgrad, como eu tenho a guarnição para você, melhor aqui a madeireira Não precisa melhorar agora porque não estou recrutando nada aqui embaixo, não estou sempre recrutando por Prague, Prague já tem negócio nível 2 Vamos passar o torno mais uma vez antes de atacar essa galera Império, confederação de Queensland Mas vai ter rebelião de qualquer jeito aqui, os homicídios vão devastar a cidade, mas só preciso pegar a plataforma congelada para a corrupção parar de crescer Aí fica mais fácil a gente protocolar a ordem pública depois Depois E aí vai ter a rebelião Covil Skaven, guarda de esgoto Os pega-ratos guardam a cidade contra pequenos insetos Os guardas de esgoto protegem contra inimigos maiores Armados até os dentes, eles patrulham a escuridão fétida do subsolo Instalam armadilhas de alarme e bloqueiam todas as entradas ilegais que encontrarem Recrutar uma patrulha de esgoto reduzirá a chance de ataques de Skaven nesta região pela metade Então vamos proteger os esgotos, novamente O Skaven está com 4 imunidades neste turno Então, sem mais delongas, vamos devastar logo esta cidade aqui, antes que eles fiquem fortes de novo Pera aí... Vamos trazer outra galera aqui também, afinal o Nestor está participando ativamente da defesa de Kislevi Os Skaven ainda não vieram para responder a gente aqui O Forte aqui está bem facinho de pegar, então possivelmente depois eu olho para ele Eu vou ter que lutar porque senão eu vou perder meu exército, então vamos salvar aqui e bora lá Ok, começamos com 25 peitos de magia, está ótimo para começar Ahn, nossos reforços vão vir de onde? Não tenho a melhor ideia Enfim, nossa cavalada de arqueira já vai começar aqui na frente do exército deles, um mapa custom O resto tem que se aglomerar aí na frente para andar O Horteiro fica por aí Todos vocês aqui, lanceiros atrás Fantaria de projéteres atrás Vocês podem se aglomerar aqui em cima dessa galera Catarin vem aqui na frente Catarin vem aqui na frente Vamos lá para cima, espero que meus reforços não nasçam atrás Não sei nem se pegou o reforço, sabe? Pegou? Não nem... Agora estou na dúvida Vamos atirando flecha neles aí, enquanto eles não vieram para cima da gente Vamos tomar uma bola de fogo aqui E lá vem ela e... Teio Botou um pouco dos meus cavalos aí, sem problemas Vamos usar as pedras aqui a nosso favor Um dois para cá, dois para cá Um para cá, um para cá, um para cá, um para cá Um para cá Todos aqui no meio Um Morteiro... Um Morteiro aqui Cavaleiros do Império aqui Espera escolar em vocês não gente, para correr Corre da bola de fogo, corre da bola de fogo Não deu para correr, mas tudo bem Acho que não pegou o reforço mesmo Estranho Vamos tentar chatear esses salteadores aqui Morteiro Para vocês não ter que ficar andando muito Esses aqui se machucaram bastante com nossas flechas Um Morteiro 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 Acho que dá tempo de eu terminar de montar agora a formação aqui Vamos tirar os caçadores e os salteadores Um Morteiro Não fechar aqui Essa formação A gente não precisa se abrir tanto A Catarin vem para cá Vocês Vem para cá ен Morteiro para vocês pode sair do modo escaramuça só continua atirando neles aí me machuquem o máximo que vocês conseguirem vou esconder minha cavalaria aqui vou soltar a empessada de gelo ali tomara que ela não venha na minha formação aqui a gelada de vento daqui para cá eliminou quase todas as unidades aqui vocês agora vêm para cá cavalaria vêm para cá vocês vêm aqui reforçar a linha de frente passou uns pequenos salteadores aqui não sei como mas mantém a formação que eu não tenho aqui para lutar vem aqui atrás deles essa é uma vestida bonita vamos pegar esses pequenos salteadores para começar na verdade vira para cá porque esse aqui tem mais gente e nas costas aqui eles atiram por cima nessa galera aqui estão sofrendo um pouco joga um buff aqui neles joga um buff aqui neles catarinha vindo aqui dar uma força morteiro morteiro atira aqui também ajada de vento aqui puxado gente puxado vou brigar com o Norsker no início da campanha assim meus dois pingardeiros miram no general deles vou pegar vocês aqui para jogar magia na gente tentando perfurante então é mais fácil vocês vêm para cá e aí é um problema porque um monte de caramuço de vocês é meio mal feito e aí vocês correm até a linha e depois se matam vou atirar vocês daí vira para o outro lado e agora vocês podem continuar atirando meus lanceiros já lutaram o suficiente pode sair daí vocês aqui vêm flanqueando aqui os do Yaska os guerreiros sem camisa muito louco das espadas duplas o senhor inimigo morreu e praticamente todo mundo está correndo aqui tem alguém que está querendo lutar ainda só uma infantaria que está aqui até cá vamos mandar nossa cavalaria lá corajosos vocês os campeões são até a 2 aqui vamos ver se vocês são campeões e aí quero ir lá para o topo da lança gente não rato no topo da lança beleza tem um monte de unidade presa aqui pode ser aqui mesmo eu acho que agora vocês vão querer correr né gente ainda não então vestida aqui da cavalaria arqueira agora pronto são muito rápidas a cavalaria isso aí mais uma cidade de norte que eu conquistava beleza Catarin se machucou aqui sei lá como nem cheguei a ver vamos ocupar aqui então vamos pegar para substituir aqui ela volta daqui 8 turnos só nossa tá bom né nem sei como ela se machucou ok destruindo sua facção de Bairson Ling daqui a pouco você volta Catarin Nestor vamos colocar para você um cavalo aí já que seu exército tem mais cavalaria e vamos colocar ordem pública não vai ter a rebelião de qualquer jeito aqui então possivelmente vou perder lá para um acampamento de Gisleve só que a gente ainda pode ficar abaixando a corrupção porque não tem mais quem espalhar ela e a rebelião vai nascer aqui né no acampamento de Gisleve bom e decreto disponível vamos colocar ordem pública e que cargo está disponível? engenheiro castelão? então vai aqui a rebelião de homiesfera ali embaixo possivelmente vai derrubar nossa cidade mas a gente lida com a corrupção e depois a gente pensa em manter a cidade é o tempo da Catarin voltar basicamente é o tempo da Catarin voltar basicamente a rebelião já veio para cima aqui mas com a guarda silvestre a gente não consegue brigar com o Minotauro não então vamos deixar ele devastar aí mesmo esse aqui era o porto que estava deixando a gente fazer acordo comercial com o Império o músico do regimento batuca em ritmo fixo para auxiliar a marcha e até acelera as unidades quando a métrica aumenta ok então agora a gente vai ficar tenso segurando essa cidade ali na plataforma congelada ninguém vai colonizar aqui a campanha de Gisleve antes da gente então a gente só sai daqui quando a ordem pública estiver boa então gente eu vou encerrar essa parte por aqui porque já deu um tempo bacana então se vocês gostaram da primeira parte da campanha de Gisleve deixe seu like aí embaixo compartilhe o vídeo com os amigos se inscreva no canal e na próxima parte a gente continua aqui estabilizando nossas províncias e possivelmente indo pegar já algumas cidades de Geringrade agora que a gente eliminou a ameaça que estava nosso leste aqui então vejo vocês na próxima parte da campanha de Gisleve e tchau